Céu, rei, capi, sartinha, menino! Chama na porta, papai! Oh, vadia minha te ligar Inocência, tu vai me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Céu rei pra pisar te lhe ver Ai, bebê Chama na porta, papai Prova de a minha te ligar Inocência tua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Vai gostar do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Vai gostar de se enganar Seria mais fácil me esquecer Vai gostar do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Vai gostar de se enganar Cê é o rei da pisadinha, patrão E estará papai